Chilique, chilique Tá bravo? Bidu Bidu Meu Deus, esse é Tá sonhando, Bidu Não consigo nem abrir os olhos Bidu Vem, vamos Bidu Vamos passear, vem Vai passear, quem saiu da toca Vamos Bidu Reage Bidu Com nada Vou reagir e dormir de novo Vamos Bidu Ó Falei a palavra Rolê Quem acordou? Vamos dar um rolê? Ó Já estão indo Espera Eu vou também Vamos Tchau 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 Amém. 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 Aparece lá. Chove. De novo, mas é chuva de um dia, né? Só que é chuva com vento e frio. É, amanheceu chovendo e aquela garoa chata... É, mas final do dia já... Frio. Encerra a chuva, daí fica só o frio e o vento, né? É. Sim. E o que que tem pra agora? Agora tem forro. Ah, agora ela foi direto ao ponto, né? Sim, forro. Forro do quê? Ela tá aqui, ó. Eu já comecei. Então agora tem que colocar aqui o isolamento térmico, que é esse daqui. E depois aí, como é um forro mais extenso aqui, o forro da nossa cozinha, né? Aí tem que fazer em dois, né? Não dá pra fazer sozinho. Então eu vou ter que contar com a ajuda da Cláudia. De vez em quando eu venho ajudar. Isso. E é isso. Vamos começar então. Bora. A primeira etapa toda feita, né? Então eu já coloquei todas as malhas. Coloquei a primeira peça, que é necessário pra poder colocar o isolamento. E também já coloquei o isolamento e os anteparo, né? Então tá tudo pronto agora pra começar a instalar o forro de verdade. Então, vamos lá. Tchau. 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 Orando da cozinha. Boa dia. Agora eu vou mostrar pra vocês como tá o clima aqui. Tá uma beleza, né? Hoje é... Que dia é hoje? 28 de maio. Ou seja, ainda estamos no outono. Oficialmente, né? Agora é 11h30 da manhã e está a 6 graus. Com vento. Pelo menos, parou de chover, né? Mas tá bem úmido. Então tá uma beleza, clima típico Da Serra Catarinense É pra isso que a gente veio pra cá E o que tem pra agora? Já tá tudo preparado Argamassa Pisos Então agora vamos começar a colocar o piso aqui da cozinha Finalmente, eu nem acredito Hoje tem que estar pronto esse negócio aqui E o sono tá chorando que ele quer entrar Eu já vou deixar ele entrar Basicamente o mesmo esquema de sempre Passar uma argamassa no chão Molhar o piso e tal e colocar Não tem nenhuma novidade, mas vamos lá Não sei se vocês gostam de ver trabalho, então vamos lá E aí 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 É nesse estágio que paramos Ontem à noite eu terminei de colocar as últimas peças grandes E aí E aí E aí Tentei fazer ontem à noite, mas aí Estava cansado e comecei a fazer Coisa errada, achei melhor parar E aí ficaram faltando quatro peças grandes E mais quatro retalhinhos Não vou conseguir fazer isso agora Porque faltou argamassa, né? Sempre falta alguma coisa A Cláudia saiu pra Buscar a mãe dela pra trazer pra cá Aí assim que ela chegar, eu já vou sair pra comprar o material E terminar essa parte aqui Mas por enquanto eu já consigo fazer o que? A limpeza desse trecho aqui, que já tá seco E até o rejunte, né? Dele, então eu acho que eu vou fazer isso aí Piso de vitaminti limpo Tudo organizadinho Deu um trabalhão E agora vamos fazer o rejuntão, só pra rimar Ó, a fiscal já tá aí Ela tá meando direto, eu não sei o que ela quer O que tu quer, ó? Ih, não quer nada Eu já limpei o piso, não precisa limpar mais Não sei o que a Cláudia coloca nesse sachê Que ela dá pra esses gatos, então pro doidão Lá fora tá um ventão Hoje tá agradável Temperatura tá boa Deve tá aí uns 13, 14 graus Mas tá com sol Apesar do vento aí não tá tão frio assim, né? Mas ontem Ontem foi de doer Ontem foi a tarde mais fria dos últimos 45 anos De acordo com o meteorologista da região aqui Que é o Ronaldo Coutinho E de fato Aqui no rancho ficou 4 graus Temperatura máxima Na verdade ficou o dia inteiro com 4 graus Amanheceu com 4 e terminou com 4 Agora tá uma temperatura bem agradável Tá tempo seco Não tá chovendo, né? Maravilha Já vamos trabalhar Devidamente rejuntado E vocês viram que eu não fiz sozinho, né? Tinha alguém me atrapalhando Tá estorvando Então agora eu tenho que esperar secar E aí depois eu termino o resto, né? E por que fazer o rejuntamento Antes de terminar o piso todo? É porque hoje chega a minha sogra Pra passar um tempo aqui com a gente E a gente precisa ter um corredor livre Pra circulação, né? Sem obra Então esse pedaço aí já vai ficar pronto E aí o restante aqui é Canto, não vai atrapalhar em nada Eu faço na sequência Talvez eu faça hoje à noite Ou amanhã de manhã Mas também logo já termino, né? Finalmente vai terminar Então tá aí Três horas depois Tudo seco Então agora Pano e balde E ação, né? Vamos fazer a limpeza Que depois já fica tudo prontinho E pronto Piso devidamente limpo Limpinho Então agora Só aguardar que ela vai chegar Com a argamassa Que ela acabou de comprar E terminar o serviço Porque eu acho que vai ficar pra amanhã Ela vai chegar tarde Então agora Vamos fazer outros serviços Aquelas picaceiras Que não agregam muito valor Mas tem que fazer Mas essas picaceiras de hoje Eu não vou gravar não Vou fazer o mais rápido possível Pra me livrar E aí quando tiver um serviço legal de novo Eu gravo Por enquanto é isso Agora antes de encerrar o expediente Vou mostrar qual que foi Os serviços daquele tipo picaceira Que é coisinha aqui, coisinha ali Que eu fiz agora Vamos lá A instalação dessas portas Essa aqui é a porta do quarto De visitas, né? Que também serve de escritório da Cloud Vamos lá Já tinha testado antes É um serviço que não é tão difícil de fazer Mas pra quem vai fazer Pra primeira vez Ou pra quem fica muito tempo sem fazer Esquece como é que faz Sofre um pouquinho Aí depois eu instalei também A do banheiro Vou mostrar aqui Então tá instaladinho Agora falta o que, né? Falta perfumarias, né? Essas vistas que tá faltando aqui Falta terminar o forro Eu já comecei Já instalei a luminária Também não filmei E falta fazer a área molhada E a colocação do box Espero, né? Que eu consiga terminar isso aí em breve Outro serviçinho Transportar a cama Essa aqui era nosso sofá Até agora há pouco Aí eu trouxe aqui pra cá, né? Tá aqui o escritório da Cláudia Tá ali a mesinha de cacarecos E aí Aqui é onde vai dormir a mãe da Cláudia Durante um tempo, né? Um mês Um mês e pouco Aí aqui na lateral Ainda falta colocar uma cama de casal, né? A gente vai comprar ela Talvez essa semana Ou semana que vem Aí vai colocar aqui Usar esse colchão E aí fica um quarto completo, né? Duas camas Isso aqui é uma bicama, na verdade Embaixo ela tem uma cama auxiliar, né? Que sai daqui Um quarto com Espaço pra colocar mais Quatro pessoas E agora sim Expeditinho encerrado Onde eu vou preparar A aula que eu tenho Que dar hoje à noite E Mãe de manhã Eu acho que eu vou tirar Um meio-dia pra descanso Que já faz vários dias Que eu não faço Então Por hoje é só Eu vou passar rapidinho Um meio-dia pra descanso 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 Ainda bem que você tem os braços compridos. Vamos ver a coelhinha final? Sim. Chega. Chega. Estou cansada. Acabou-se. Sei que alguns de vocês vão dizer que existe um alicate que serve para apertar a cunha aqui, né? Eu tenho um alicate, mas para mim aquilo é uma porcaria. Prefiro usar o dedo que é muito mais eficaz, né? É. Enfim, terminei agora de colocar o piso. Agora tenho que limpar essa lambança que está aqui. Ah, detalhe. Uma coisa que você sabe que a gente se preocupa com desperdício de material. Não sobrou nada, assim. Nenhum pedacinho, nenhuma colherada de massa, assim, para poder dizer que eu joguei fora. Deu bem no limite. Deu... Para colocar aqui na cozinha inteira foram 17 pacotes de... Não, 17 não. Foram 13 pacotes. 13 pacotes de argamassa AC3 e um pacote e meio de rejunte cinza ártico. Então é isso. Eu vou esperar secar. Hoje, no final do dia, eu já quero fazer o rejunte disso aqui, para deixar prontinho. E aí deu. Não quero mais saber desse tipo de serviço aqui. Sim. Então é isso. Bora para o próximo. Boa tarde. E fala, fala boa tarde para o pessoal. Fala boa tarde. Hoje o dia está... Já estamos no final do dia, né? Já deve ser umas 5 horas. Hoje o sol ficou meio tímido. Aparecia às vezes, às vezes não. Mas nem por isso a gente deixa de fazer as coisas. Eu aproveitei agora a tarde, gente, e precisava fazer uma coisa que estou adiando há muito tempo. Vou fazer uma coisa só para temporária, até eu fazer algo melhor. A gente precisava fazer lá para a entrada do rancho, que fica lá na estrada geral, na subida, que tem acesso ao rancho, onde tem aqui de Mata Burro. A gente precisa fazer uma placa de sinalização indicando que o rancho é subindo. Porque algumas pessoas já aconteceram de passar reto, né? Então a gente precisa fazer essa plaquinha. Eu quero fazer a placa no nosso estilo nórdico, né? Com a logo, tudo bonitinho. Mas, enquanto a gente não faz, eu vou fazer uma provisória. Vou mostrar para vocês como que vai ficar. A gente pegou uma tábua simples mesmo, porque não é algo que vai ser duradouro, né? E eu desenhei aqui a lápis, né, para eu ir norteando. Só escrito rancho nórdico, tá? E vai ter uma setinha aqui depois, apontando. Isso é só para identificação provisória. Depois a gente vai fazer uma placa bem bonitona para colocar lá. Então agora eu vou pintar ela e depois a gente vai descer lá para instalar. Bora! Transcrição e Legendas Pedro Negri E pronto, ó. Pintei a nossa placa provisória. Que é rancho nórdico. Eu fiz também, aproveitei a tinta. Fiz mais essa para pôr lá na trilha do córrego dos bacon. E essa aqui é a setinha. Essa aqui não ficou boa, dá para pôr aqui do lado. Talvez vão ver. Ou os na trilha também. Mas eu vou fazer o planejamento melhor dessas da trilha. Mas essa aqui a gente vai instalar hoje. Vamos lá. Chegamos aqui lá. Onde vai ser a... Aqui é a entrada do rancho, né? Aqui é a estrada que vem. Aí quando chega aqui, reto vai para a vilinha. Da Serra dos Macedos. Fobre a serrinha. E o rancho é para cá. Então a gente vai instalar para cá aqui. Pronto. Debitamente instalada. Como eu falei, né? Ela é provisória. Em breve a gente vai fazer outra melhor. Mas vai ser um provisório que vai ficar um tempinho, hein? Até a gente fazer isso. Então o que tem que fazer agora é a fixação das chapas de ACM. Aqui no local. Aqui no local.